Olá, espero que esteja bem. Meu nome é Marcel Minucci, sou professor e pesquisador nas áreas de Inovação, Estratégia e Negócios Digitais. No dia 8 de junho, a convite da Confebras farei uma Live Class exclusiva sobre o futuro dos negócios. Falarei sobre a dinâmica dos ciclos de ruptura e as tensões essenciais que impactam a velocidade das mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. Também trarei para nossa conversa relevantes reflexões sobre quais movimentos estratégicos podem ser realizados nesse cenário de transformações intensas. Se tem interesse no tema, sugiro que faça sua inscrição, marque na sua agenda e nos encontramos dia 8. Garanto que o conteúdo que estou preparando trará para você ótimos insights. Até lá e fique bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto